Oséias 4, de 1 a 3, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra, só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios, por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Essa é a palavra do Senhor, você acredita nisso? Olha o que o profeta começa dizendo nesse evangelho lá, ouça a palavra do Senhor. Essa é uma peculiaridade da Bíblia, só a Bíblia é assim. Não existe outro livro na terra que seja como a Bíblia. Existem bons livros cristãos, milhares e milhares de livros bons cristãos. Existem também livros que não são cristãos, que têm sua qualidade, são bons. Mas aquele que Deus fala, só a Bíblia. Deus falou antigamente, através dos profetas. Ele levantou homens e trouxe a sua mensagem através deles. Então eu gostaria que em primeiríssimo lugar, você que está aqui nessa noite, você entendesse que você não vai ouvir a palavra de um pregador. Você vai ouvir a palavra de Deus. Porque se você fosse ouvir a palavra de um pregador, sinceramente, vamos embora. O que os homens têm a nos dizer? O que eu tenho a dizer a você? Mas se é a palavra do Senhor, vale a pena estar aqui. Se é a palavra do Senhor, ela poderá transformar a tua vida. Ela poderá curar a tua alma. Ela poderá operar milagres aqui nessa noite. Porque Deus atua por meio da sua palavra, principalmente. Foi pela sua palavra que Ele criou os mundos que existem. É pela sua palavra que Ele regenera uma alma. O Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, diz a palavra de Deus. Deus disse, haja luz. E houve luz na nossa alma. Nós que somos cristãos, estamos aqui, nós estávamos na escuridão, nas trevas. Mas Deus... Apertou-se o interno que for, milagroso, haja luz. E a luz vai ver a luz. É a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Não é a palavra de José. A palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos diz? Deus fala sobre a terrível situação da humanidade. E é interessante, a gente olha para o mundo hoje, né? E fala, nossa, a situação está terrível. Mas sempre esteve. Sempre esteve. É claro que existem momentos na história que a coisa se agrava mais. Mas sempre esteve ruim no planeta Terra. Desde que Adão e Eva, em vez de obedecerem a Deus, obedeceram ao diabo. A Bíblia nos ensina que depois disso, uma ruína surgiu. Então, aqui Deus está falando que a situação da humanidade está caótica. Ele fala que, repetindo de novo no versículo 4, lá no final, ele fala, não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na Terra. Só prevalece o quê? Perjurar, que é o quê? Quebrar juramentos. Mentir, matar, roubar, adulterar. E há assassinatos sobre assassinatos. Parece que é o jornal. É o que está acontecendo. Deus está dizendo que a situação está terrível. E Ele afirma que o problema da crise na humanidade, não só no Brasil. Não pense que só o Brasil está em crise. O mundo está em crise. Quem não tem crise econômica tem crise social, crise ideológica, crise na ética. Crise espiritual. Todos os países estão em crise. A Terra está em crise. E Deus fala que a razão dessa crise é que não há conhecimento dEle na Terra. Quando Ele fala no versículo 4, no versículo 1, Ele fala no final, não há o quê? Conhecimento de Deus na Terra. A humanidade não conhece Deus. E o livro de Oséias, ele vai dar um destaque muito grande a isso. Veja, por exemplo, no versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Veja, o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Versículo 14. Lá no final do versículo 14. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Então, Deus fala, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E quando não há conhecimento, o povo é transtornado. Há confusão. Capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Perdão, capítulo 8. Vamos ver o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 12. Depois a gente volta lá. Capítulo 8, versículo 12. Olha só o que o Senhor diz. Escrevi para eles as grandezas da minha lei. Mas isso é para eles como coisa estranha. Deus está dizendo, eu dei a Bíblia. A Bíblia, esse Bíblia que está aí na tua mão. Eu dei a Bíblia para a humanidade. Mas isso é para a humanidade como coisa estranha. Versículo 14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador. Os homens esqueceram do seu Criador. Agora volta lá no capítulo 5, versículo... Capítulo 5, versículo 4. A soberba, perdão, versículo 4. Lá no final. E não conhecem o Senhor. Está aí. Deus está dizendo o quê? O mundo está como está. Você está como está. Porque não conhece o Senhor. Não há conhecimento de Deus. E eu quero falar para você do conhecimento de Deus em dois aspectos. Primeiro aspecto, conhecimento a respeito de Deus. Deus coloca que a coisa principal que cada um de nós tem que ter é o conhecimento dEle. Então, quando nós pensamos em conhecimento de Deus, nós podemos falar de duas formas do conhecimento de Deus. Primeiro, o conhecimento a respeito de Deus. O que o ser humano não conhece, não sabe ou não quer acreditar? Porque na humanidade tem pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus. Existem pessoas assim, milhões e milhões assim. E existem aquelas pessoas que já ouviram, mas não querem acreditar, não querem aceitar que é Deus que está falando. Essas pessoas já tiveram contato com alguma igreja, com algum irmão, com algum programa evangélico, já ouviram a mensagem de Deus, mas não querem acreditar, não querem entender que aquilo é verdade, que é real. Então, o conhecimento a respeito de Deus, as pessoas não sabem ou não acreditam três coisas. Primeiro, que Deus é santo e justo e que por causa disso Ele tem que tratar do pecado. O Deus que as pessoas conhecem é um Deus que é igual a gente. É um Deus criado na imaginação humana. É um Deus que concorda com tudo que a gente faz. Aceita a gente como a gente é. Já ouviu essa frase? Deus aceita você como você é. Deus não se importa com o seu comportamento, com a sua vida. Deus não liga para essas coisas, para pecado, erro, para o modo que você vive. Mas, Deus é santo e justo. Ele não é como as pessoas pensam. Veja, vamos ler de novo o versículo primeiro. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Então, é Deus que está falando. Olha só. Porque o Senhor tem uma, o quê? Contenda com os habitantes da terra. O que é contenda? Contenda é uma palavra que soa até bonito, né? O que é que significa contenda? Briga, desavença, diferença, discussão. Deus tem uma desavença com a humanidade por causa do pecado. Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se revela contra toda a injustiça e impiedade dos homens. Salmo 5, diz que Deus olha para a terra e se ira todos os dias. Há uma indignação em Deus pelo que a humanidade é, pelo que a humanidade faz. Deus é santo, santo, santo. acabamos de cantar. O que é que é santo? Puro. Perfeito. Bondoso. Então, qualquer pecado que Deus vê lá em Abacu, que chega a falar que Deus não não gosta nem de olhar. Eu fico imaginando o quanto Deus sente, porque Deus vê tudo. Deus não é igual a gente. Aqui está todo mundo bonitinho, todo mundo arrumadinho, todo mundo comportado, mas Deus vê o que a gente faz em secreto, o que ninguém vê. E eu fico imaginando, se nós vemos o pecado da humanidade e o nosso pecado, assim, de uma forma superficial, imagine Deus que nesse exato momento Ele está vendo as abominações que bilhões de seres humanos estão cometendo nesse exato momento. Deus é santo e Ele tem uma discussão, uma dissensão, uma divisão com a humanidade. Isaías fala sobre isso. Você quer ver? Isaías 59, abra lá. Deus fala através do profeta Isaías sobre isso. Isaías 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Quer dizer, está dizendo aqui, Deus não perdeu o seu poder, Deus não é surdo, Deus é todo poderoso, Deus ouve orações, Deus quer abençoar. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo com esse mundo? O que está acontecendo com a igreja evangélica, que parece que tem 50 milhões de evangélicos no Brasil, mas o Brasil piora a cada dia? O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com o brasileiro? A resposta está aqui no versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Está aí. O que separa a gente de Deus é o pecado. Volta em Oséias. O que impede Deus de agir, não porque Ele não possa agir, mas porque Ele decidiu assim, o que impede Deus de agir é o pecado. O que está impedindo de Deus abençoar você é o seu pecado. É isso que a Palavra de Deus diz. Deus é santo e tem que tratar o pecado. Veja o versículo 6, de novo, versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. olha, o povo de Deus foi destruído. Quem permitiu isso? Deus. Então, o que é que houve aí? Um castigo. Continua o versículo. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha aí, Deus tratando com o pecado. Você me rejeita? Eu rejeito você. você não quer me conhecer? Então, você vai ficar do mesmo jeito. Continuando o versículo. Também eu te rejeitarei para que não sejam sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha, quem falou que se você errar na tua vida, vai ficar só entre você? Muita gente pensa isso. Eu já vi acontecer dezenas de vezes. As pessoas perdem a comunhão com Deus, perdem o respeito por Deus, começam a viver do jeito que querem. Elas sofrem as consequências, mas não só elas, seus filhos também. Seus filhos, seus netos, a sua geração. Se você se afastar de Deus, seus filhos vão pagar. Vão sofrer as consequências, porque eles vão ver o seu exemplo e vão seguir os seus passos. Nós temos responsabilidade diante de Deus pela nossa alma e pela alma dos nossos descendentes. Você se esqueceu da minha lei, diz Deus, eu também vou esquecer dos teus filhos. Isso é palavra de Deus, irmão. Não diz que o pastor é radical, não, porque é palavra de Deus. Deus é que está falando aqui. Isso é muito grave. Eu já, como eu falei, já vi vários casos. Você que é pai, você que é mãe, se você afrouxar, seus filhos vão também. Se não for a graça de Deus para fazer um milagre, a tendência é que seus filhos vão também. Aí depois eles vão crescer no pecado e você vai dizer, ó Deus, o que o Senhor fez? Não, foi você que fez. Foi você que negligenciou. Eles seguiram o seu exemplo. Eu canso de ver isso. Ah, não vou para a igreja, não. Ah, não vai, não? Não vou, não. Mas os seus filhos? Ah, não tem problema. Depois que eles cresceram, cadê teu filho? Ah, está em casa. Tua filha. Tragédia, tragédia na família. Antes que você pense em pecar, antes que você pense em afrouxar e parar de vigiar, se você não pensa na tua alma, pense pelo menos nos teus filhos, que vão colher os seus erros. Deus trata com pecado. Veja o capítulo, o versículo 10. Versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão a luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Olha, porque deixaram de olhar para o Senhor, eles vão comer, mas não vão se fartar, vão entregar essa luxúria. O que é a luxúria aqui? Atos sexuais não permitidos. Fornicação, adultério, homossexualismo, prostituição, vão se entregar, mas não vão se multiplicar. Isso está acontecendo agora. Por que casal gay pode se multiplicar? Um casal gay pode gerar filhos? Olha o juízo divino aqui. Eles vão se deleitar nas coisas mundanas, mas não vão se satisfazer. Eles vão usar drogas, eles vão beber, eles vão se deitar com qualquer um, eles vão para a farra, eles vão, mas não vão satisfazer a sua alma. Isso é juízo. Mas não é só juízo, não. É bênção também. Porque enquanto existia esse vazio, essa insatisfação, é Deus chamando. Pior se Deus deixasse, né? Não, eles vão, eles vão ser felizes para sempre. Não. Deus tem que tratar o pecado, você precisa conhecer Deus. Em primeiro lugar, Ele é santo, Ele não aceita pecado, irmãos. Nós só somos salvos porque Cristo pagou pelos nossos pecados. É a única razão que a gente vai ter a vida eterna e tem a vida eterna. Não tem outra razão, porque Deus não aceita pecado. Ele perdoa os nossos pecados porque Cristo foi castigado. Não pense que você é filho de Deus, você agora é salvo, então Deus aceita os teus erros. Não. Ele tem paciência com você. mas não é que é cacete, não. Não aceita. Por isso, nós temos que estar confessando o nosso pecado. Resistindo ao pecado. Deus é santo e justo e tem que tratar do pecado, mas uma segunda coisa que nós precisamos saber com respeito a Deus, o conhecimento de Deus, é que o amor dEle é muito grande. Deus não é só santo e justo, mas Deus é amor. E o amor dEle deseja salvar. Agora veja a diferença. Deus é amor, mas não é que porque Ele é amor Ele tolera pecado. Não. Deus é amor e deseja o quê? Salvar. Ele quer salvar. Ele não pode deixar como está. Deus é amor e quer salvar. Porque o Deus que as pessoas conhecem, Deus é amor e Ele não está nem aí. sabe, essa tolerância que a sociedade está divulgando hoje, para elas, Deus é assim também. Mas Deus é amor e com isso Ele quer salvar. Nós vemos isso em Osésio. Veja o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19 e 20. Deus falando com o seu povo. E desposar-te-ei. Essa palavra difícil aqui quer dizer o seguinte, eu tomarei você em casamento. Casarei contigo. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo. E em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade. E conhecerás o Senhor. Está aqui Deus dizendo, eu vou casar com você. E a história da Bíblia é uma história de casamento. A história do casamento de Israel com Jeová no Velho Testamento. E da igreja com Cristo no Novo Testamento. O casamento, a união eterna entre parte da humanidade e Deus. Deus quer ter uma aliança conosco para sempre. Isso que significa esse casar conosco. Uma aliança. Uma comunhão conosco para sempre. Capítulo 13. Veja o capítulo 13. Versículo 14. Deus, Ele quer nos salvar. Ele faz promessas de salvação. Olha a promessa aqui. 13 e 14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão a morte as tuas pragas? Onde está o inferno a tua perdição? Quem lembra dessas palavras? 1 Coríntios, capítulo 15. Você que pensou que foi uma criação do apóstolo Paulo, ele estava citando Oséias. Lá no Velho Testamento, Deus estava prometendo livrar nossa alma do inferno. livrar nossa alma da morte eterna. Salvar-nos para sempre. O amor de Deus quer nos salvar e promete a salvação e nos convida pra ela. Veja Oséias, capítulo 6. Eu quero que você se lembre que Deus está falando aqui com aquele povo que estava mergulhado no pecado. Deus está falando aqui com a humanidade mergulhada no pecado. Deus está falando aqui com você que talvez esteja em pecado. Deus fala, Oséias 6, versículo 1, olha que lindo, é o convite do Senhor. Vinde, quantas vezes Deus fala isso na Bíblia, né? Vinde, que quer dizer na nossa linguagem, Venham, venham e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. O que ele está dizendo aqui? Que Deus castiga com o objetivo de curar, que Deus permite que a humanidade passe por toda essa crise, essa dificuldade, para que a humanidade ouça a sua voz, porque o ser humano na prosperidade, ele se afasta, é o que está acontecendo com a Europa e Deus está permitindo que a Europa seja invadida pelos muçulmanos, para que daqui algumas décadas a Europa passe por uma crise, já está passando, uma crise profunda e retorne para Deus, porque um dia a Europa serviu o Senhor, muitos países serviram o Senhor, hoje estão todos afastados, venham, porque Ele despedaçou e vai curar, talvez a sua vida esteja na pior, talvez você esteja passando por um problema terrível, talvez você esteja vivendo um momento horroroso, isso é providência de Deus para que Ele venha te curar, para que Ele venha te salvar, para que Ele venha te salvar, porque o que nós podemos conseguir aprender pela bonança em mil anos, a gente aprende em um minuto de tribulação, nós aprendemos muito mais nas dificuldades do que na facilidade, muito mais, e Deus fala conosco, veja, veja o versículo 3, Ele continua, não, no versículo 2, depois de dois dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante Dele, a promessa da ressurreição e Jesus ressuscitou o terceiro dia, está aqui, a promessa da regeneração, da ressurreição que Ele dará àqueles que tornarem ao Senhor e no versículo 3, o convite, conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôde a que rega a terra, aqui a promessa, os homens não me conhecem, mas eu quero que eles me conheçam, está aqui o convite, conheçam a mim, conheçam a mim e eu virei como chuva serôde, a chuva serôde é aquela chuva que caía no início da primavera, que era necessária para que as plantações pudessem dar frutos, Deus está dizendo que vai vir como uma chuva na tua vida e vai fazer a tua vida florescer, convite do Senhor, veja, o capítulo 10, versículo 12, esse versículo que foi usado como tema, se eu não me engano no aniversário do ano passado, se eu não estou errado, mas foi usado como tema recentemente, capítulo, não, acho que foi, capítulo 10, versículo 12, semear para vós a justiça, sem paz, sem muita misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós, olha a promessa do Deus amoroso, é tempo de buscar o Senhor, o irmão falou agora há pouco, gente, a gente sabe até quando a nossa vida vai durar, eu não quero que você fique assustado, pensando que vai morrer, não é isso que eu quero, mas eu quero que você saiba que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, é tempo de buscar o Senhor, que Deus fale ao seu coração, você que confessa o nome do Senhor, faz parte dessa igreja, eu creio que existem pessoas aqui dentro que estão negligenciando sua vida espiritual, que não estão vigiando, que estão à beira de um abismo, é tempo de buscar o Senhor, abra os seus ouvidos, porque o Senhor está falando com você, é tempo de buscar o Senhor, depois não vai chorar, depois não vai lamentar, depois não vai dizer que não foi avisado, porque a Bíblia ensina claramente que aqueles que professam o Senhor e depois o abandonam, a Bíblia fala que sete demônios retornam para atormentar a vida daquela pessoa, não podemos brincar com Deus, por isso a Bíblia diz, vigia e ora, aquele que perseverar até o fim será salvo, e não é perseverar em frequentar culto de igreja, porque isso todo mundo faz, é perseverar em estar unido ao Senhor, é tempo de buscar o Senhor, todos nós irmãos, é tempo de buscar o Senhor, você tem buscado o Senhor, você tem orado, você tem clamado a Deus, você tem lido a palavra, você tem buscado a Deus, é tempo, terceira coisa que nós precisamos aprender a respeito de Deus, isso é importantíssimo, ele não salvará, olha só, Deus é santo e ele é amor, Deus é amor, mas ele não salvará aquele que o ignorar e continuar em pecado, Deus, irmãos, é santo e é justo, ele vai julgar a cada um segundo as suas obras como nós lemos no Salmo, no início do culto, Deus não vai salvar ninguém que o ignorar, o rejeitar e continuar no seu pecado, eu quero dizer para você que pecado não é só adultério, não é só roubo, não é só mentira, pecado é orgulho, pecado é autossuficiência, pecado é frieza de coração, pecado é não receber a Cristo como seu Salvador, o maior pecado que existe é rejeitar a Cristo, o Filho de Deus foi crucificado para pagar os seus pecados, para te dar a vida eterna e você não está se importando com isso, esse é o maior pecado que alguém pode cometer, ele não salvará quem continuar pecando e não ouvir sua voz, olha o capítulo 13, versículo 9, olha o que Deus diz num lamento, 13,9, para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador, parece que a gente vê aqui Deus falando, e eu vou falar aqui simbolicamente, parece que a gente vê aqui Deus falando com uma lágrima rolando na sua face, ouça de novo, para tua perda, coloca o teu nome aí, ó, coloca o teu nome, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador, Deus é o nosso ajudador, Deus quer nos ajudar, Deus quer nos salvar, mas você tem se rebelado contra ele, como assim que eu tenho me rebelado, não tenho feito nada de errado, tem, você não tem aceito Cristo como seu salvador, você tem se rebelado sim, porque a Bíblia fala que Deus ordena a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar, os vivos e os mortos, e você não tem se arrependido, você tem se rebelado sim, porque você não tem procurado crer e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem se rebelado sim, porque você não faz parte da membresia da igreja e não está preocupado em fazer, você tem se rebelado sim, porque você tem cuidado da sua vida e não tem dado a Cristo primeiro lugar, tem se rebelado sim, isso você tem feito para a sua perda, você está perdendo, a sua vida está se esvaindo e você vai se perder eternamente para sempre entrar no inferno onde não vai mais ganhar nada, onde você vai ser um eterno perdedor, mas Deus quer fazer você mais do que vencedor, porque nós somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou, só Jesus Cristo pode te dar vitória, só Jesus Cristo pode fazer você ganhar sua alma, mas Deus fala para tua perda te rebelaste contra mim, o teu ajudador, Deus quer te ajudar, Deus olha a Bíblia fala que Israel, Deus diz assim, eu estendi minha mão o tempo inteiro contra um povo rebelde contradizente, Deus estende a mão e diz, vem aqui eu salvo você, me dá sua mão, eu te resgato, e você não tem feito isso, não tem estendido a sua mão, ele não vai te salvar, versículo 16 do capítulo 9, perdão, versículo capítulo 13, versículo 16, capítulo 13, versículo 16, olha o que Deus diz, Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus, cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio, isso aconteceu, aqui, Osés está escrevendo antes de acontecer, a Síria invadiu a Samaria, destruiu as tribos de Israel, e Deus permitiu isso, porque aqueles homens não ouviram sua voz, você fala assim, nossa, ser despedaçado é terrível, ser uma mulher grávida e ter sua barriga aberta como uma espada, isso é horrível, tem alguma coisa pior, é o inferno, um lugar de fogo, de trevas, de choro, mil vezes pior do que morrer, lá as pessoas vão querer morrer e não poderão, Deus quer te livrar disso, gente, se Deus estivesse pedindo alguma coisa impossível, difícil demais, Deus só quer que você confie nele, entregue sua vida a ele, reconheça que é pecador, entregue a sua vida a ele, e ele salva tua alma, ele não está pedindo dinheiro, ele não está pedindo para você fazer nenhum sacrifício, nenhum esforço para conquistar a salvação, a única coisa que é necessária é a fé, crer na palavra do Senhor, capítulo 14, versículo 1, converte-te ó Israel ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído, olha o que Deus diz, teu pecado te tem derrubado, se converta ao Senhor, então esse é o conhecimento a respeito de Deus que nós precisamos ter, que ele é santo e justo, e ele tem que tratar com o pecado, que ele é amor e deseja nos salvar, mas que ele não salvará ninguém, que não ouça a sua voz, que não obedeça a sua palavra, que não se arrependa dos seus pecados e não creia no seu filho, mas eu quero falar em segundo lugar sobre o conhecimento do próprio Deus, existe o conhecimento a respeito de Deus do que eu te falei agora, mas existe o conhecimento do próprio Deus, você pode ter conhecimento a respeito de alguma pessoa e não conhecê-la pessoalmente, por exemplo, artistas, pessoas famosas, você conhece um bocado de coisas a respeito deles, mas não os conhece pessoalmente, você pode conhecer um monte de coisas a respeito de Deus, mas não conhecer Deus pessoalmente, eu quero te falar agora, não de conhecimento intelectual, mas de conhecimento experimental, de experiência com Deus, de ser regenerado por ele, de ter o amor dele derramado no seu coração, de andar com ele, de viver com ele, de falar com ele, de ouvir ele falar com você, de sentir ele fluir no teu coração, de experimentar a sua manifestação, você conhece Deus dessa forma, você tem experiências com ele, você se relaciona com ele, é esse conhecimento que Deus quer te dar, ele não quer que você saiba apenas sobre ele, mas ele quer que você tenha relacionamento com ele, ele quer entrar no teu coração pelo Espírito Santo, esse que é o conhecimento que está faltando para a humanidade, que talvez esteja faltando para a sua vida, porque talvez você conheça tudo que foi falado até agora, mas você ainda não conhece pessoalmente, talvez você seja como o Jó que disse, depois que ele viu Deus, ele fala, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, a qualquer pessoa que está aqui, que foi criado na igreja, ou que visitou a igreja por um tempo, e até foi batizado e tudo, e depois se converteu, sabe do que eu estou falando, antes a gente só estava no campo da teoria, só ouvia falar, mas de repente, Deus entrou, regenerou, mudou a nossa vida, e hoje ele está dentro da nossa alma, hoje nós o conhecemos, a nova aliança diz, Deus diz, todos me conhecerão, não precisaremos dizer, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, por diferença, você conhece a Deus assim? Você pode dizer conhece a Deus assim? Você tem experiência pessoal com Ele, Ele é o seu Deus, você já provou as manifestações do Espírito dEle em você, gente, a verdadeira vida cristã, produz experiência, produz manifestação, se você nunca sentiu nenhuma manifestação de Deus no teu interior, você não é salvo, puxa, mas eu estou na igreja há tanto tempo, mas você não é salvo, veja que eu não estou falando muitas experiências, mas você não teve nenhuma, porque, infelizmente, existem pessoas que não têm tantas experiências assim, mas tem, o salvo Ele pode dizer, eu sei em quem tenho crido, eu sou dele, e ele é meu, agora, em último lugar, talvez alguém aqui queira conhecer a Deus, quem dera, você quisesse, quem pode nos dar esse conhecimento, quem pode nos fazer conhecer a Deus, aquele em qual está escrito, que ele é a imagem do Deus invisível, veja, Deus é invisível, mas Jesus Cristo é a imagem dele, o que eu quero dizer é o seguinte, se você estivesse diante de Deus, me daria uma foto, Jesus Cristo estaria em mim, ele é a imagem do Deus invisível, a Bíblia fala que ele é o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, o próprio Jesus falou uma vez, o Felipe chegou para ele e falou assim, mestre, mostra-nos o Pai, e isso basta para a gente, a gente quer ver Deus, a gente tem visto o Senhor, mas a gente quer ver Deus, a gente quer ver Deus, e Jesus falou, Felipe, eu estou há três anos com você, você não me conhece ainda, Felipe? Será que o Senhor diria alguma coisa dessa para a gente aqui? eu estou há dez anos falando com você nessa igreja, você não me conhece, você foi batizado, você confessou a fé, você fez tantas coisas, você não me conhece, eu estou há três anos com você, Felipe, você não me conhece, quem vê a mim, vê o Pai, Ele é a imagem do Pai, Ele é o Deus que se fez homem, Ele é o Deus que pode ser tocado na glória celestial, Ele é a imagem do Deus vivo, por isso Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, não há conhecimento de Deus fora de Cristo, quer conhecer Deus? Venha a Cristo, ouça Cristo, olhe para Cristo, confie em Cristo, busque o Filho de Deus e Ele te levará ao Pai, você vai conhecer a Deus, e Oséias diz, Deus diz através dele, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, esse conheçamos quer dizer, sejamos salvos, e o prossigamos em conhecer o Senhor é, a edificação da nossa vida, irmãos, ninguém pode dizer que conhece o Senhor perfeitamente, próprio Jesus falou que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, Deus é tremendo, então, irmão, se você conhece o Senhor, prossiga em conhecê-lo mais, tenha essa sede, tenha essa fome, de conhecer mais e mais e mais do seu Deus, como você vai fazer isso? Pela escritura sagrada, pela oração, pela pregação da palavra, hoje nós temos uma benção maravilhosa, que também é maldição para muita gente, mas para gente é benção, que é internet, youtube, você vai lá, você tem o privilégio de ouvir pessoas ensinando a Bíblia, pregando a Bíblia, quantas vezes você quiser por dia, privilégio maravilhoso, eu mesmo tenho experimentado isso, e é maravilhoso, conheça o Senhor, prossiga em conhecer o Senhor, conheça mais dele, a cada dia mais dele, eu quero te perguntar uma coisa, nesse ano 2017, você conhece mais o Senhor, do que há 5 ou 10 anos atrás? Você conhece mais dele hoje? Prossiga em conhecer o Senhor, e aquele que não conhece, que seja hoje o dia que o Senhor se revele a você, ore a Deus, fala Senhor, se revela a mim, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, não porque o pastor falou, não porque o irmão disse, mas porque eu experimentei, como diz o Salmo 34, provar e ver de que o Senhor é bom, prove, prove a bondade de Deus na sua alma, não se contente com informações, não faça como os samaritãos, os samaritanos disseram, olha mulher, nós cremos, mas nós não cremos agora pelo que você falou, mas porque nós o ouvimos, e reconhecemos que ele é o salvador do mundo, a mulher samaritana tinha sido salva, foi até Samaria, falou lá com o pessoal, venham ver, um homem que disse tudo que eu fiz na vida, porventura não é ele, o Cristo, Messias, e as pessoas acreditaram no que ela falou, mas foram até ele, e quando o ouviram, o conheceram, eu quero convidar você hoje, a não vir a mim, e nem vir a igreja, mas ir a Cristo, conhecer a Deus, você conhece a Deus, se você puder dizer com toda certeza, sim, eu conheço, glória a Deus, glória a Deus pela sua vida, que bom é isso, mas se você tiver alguma dúvida, busque o Senhor, é tempo de buscar o Senhor, nós conhecemos tantas coisas, mas não conhecer Deus, é morte, porque Deus é a vida, obrigado, Deus, por esse amor tão grande, pelo Senhor ter descido do céu, e se revelado a nós, pelo Senhor estar hoje, aqui, se revelando a cada um de nós, ó Senhor, que alguém hoje possa te conhecer, que alguém hoje possa te ver, revela-te Senhor, para a glória do teu nome, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente, amém.